E aí e o e e e e e e e e o o e e e a e Eu sou o Pedro Mário Eu sou Aristides Saponete Eu resolvi fazer um vídeo Convidando ele Mas se ele falasse, vamos falar sobre o que Ele não sabe se eu sou o que Mas saberá daqui a pouco Eu só quero chamar de atenção alguma coisa Olha a Bíblia desse carro Olha, eu cheguei aqui Eu tomei a Bíblia, meu Deus A Bíblia de uma pessoa, tudo isso Uma Bíblia aqui Eu acho que aqui Tá na Bíblia do que vende Não, mas é Bíblia do estudo O combate ali é A Bíblia do que vende, olha só o tamanho Também tem essa Bíblia Eu não esqueço, tem duas Bíblias Não, você é terrível, rapaz As duas Bíblias são dez Olha só Olha o tamanho do conhecimento O conhecimento que ele tem Quem dera, assim, tudo isso tudo Sim, a Bíblia é bem grande por aqui Eu vou ter conhecimento O tamanho da Bíblia dele ou do que vale Então, você já sabe o que é Sempre que você vê um vídeo dele Aqui no canal Não se preocupe É conteúdo que vale Quando você vê o que vale É bom Mas vai, é muito mais do que o meu O vídeo hoje Tá um pouco indiferente do habitual Mas não se escandaliza Eu quero falar sobre inveja Bom, ok Eu sei que você não tava preparado pra isso Nem te falei qual era o assunto Não tinha pra fazer com o que vale Mas o que vale é como fugiu ou desapareceu Não, não O que vale foi a igreja É isso Vamos lá O que você entende por inveja? Contesta teu conhecimento hoje Estou a me perguntar O que você entende por inveja? Se tua vida só não é bíblia Sem procurar O que você entende por inveja? Bom, inveja Eu entendo inveja como Um sentimento que surge no nosso coração Que causa tristeza pela prosperidade alheia Ok, um sentimento Que surge no nosso coração Que causa tristeza pela felicidade alheia Causando no nosso coração também O desejo de querer obter Ok, muito bom É muito isso Graças a Deus É esbara Nós sabes o que é inveja Eu quis falar sobre esse tema Porque No caminho eu estava pensando sobre Jesus E eu comecei a notar que Muita gente sentiu inveja de Jesus Por causa do que ele fazia Concorda? Concordo, concordo É isso mesmo? É isso mesmo Ok Se você lê Eu creio que em Mateus 27 Lucas também fala Quando Pilatos pergunta ao povo Se eles querem Barabás ou Jesus O versículo a seguir diz que Pilatos pergunta isso porque sabia que E por inveja eles entregaram a Jesus Ou seja, então Jesus fazia coisas maravilhosas Que os ditos santos daquele tempo sentiram Sentiram mal com aquilo Sentiram que não, não, não E eu estava pensando nisso Será que a vontade deles Era fazer como Jesus Era ser como Jesus Era ter nome que Jesus Ou o problema deles era Apareceu alguém Que está fazendo melhor que nós Só que ele não anda conosco Não é do nosso grupo Não é? Eles falam Envia mensagens Que vão chocando A nossa forma de viver Que é no secreto Não é? Mas ele está sempre com os pecadores Ele está com aqueles aí Que deviam nos respeitar Será que Não é isso que trazia inveja a eles? Eu creio que seja mesmo isso Porque Se nós analisamos Os relatos bíblicos De como era o relacionamento De Jesus com os fariseus Normalmente os fariseus Se incomodavam Não porque achavam Que Jesus estava errado Mas eles se incomodavam Porque Jesus estava correto E que muitos dos ensinamentos Que Jesus trazia Era confrontador Para eles mesmos Poucos são os fariseus Que se converteram Para o cristianismo E muitos só não Se converteram para o cristianismo Não porque achavam Que Jesus Cristo Estava trazendo algo errado Mas muitas das vezes A inveja Que eles tenham De Jesus Cristo E que não queriam mudar De posicionamento E reconhecer Que realmente Jesus estava correto E realmente Jesus tinha conhecimento Daquilo que falava Então eles preferiram Ficar numa posição Retrasada Com a correlação A pessoa de Jesus Ok Agora Pensa em algo Será que Muitos não estão Deixados de ser diferentes Por causa do que Os ditos fariseus Dirão Jesus poderia muito bem Fazer assim Já que os fariseus São os que São os líderes Das igrejas Os fariseus Saduceus Só que eles são Os vistos Como os mais espirituais Então deixa eu viver com eles Andar com eles E ficar longe Daqueles que são Os pecadores Jesus disse que não Prefiro ficar com os pecadores Enseinar os pecadores Mostrar o caminho Aos pecadores Do que andar com Os fariseus Mas como dizemos No nosso tempo atual Muitos de nós Em vez de não estarmos Com aqueles que precisam de nós Estar com aqueles que nós Falamos que não É melhor estar aqui Porque aqui vai Vou fazer algo melhor Vou fazer algo de bom Nós Por causa do que o santo Vão dizer Nós preferimos Na partir Quando vocês Vem aqui Estes que você está pensando Não sei se Estou correcto Muitos de deixar de fazer O que deveriam fazer Porque sabem Que alguém vai falar Mal de mim Jesus vai falar Mal de mim Que é um santo É um amado da igreja Então o amado da igreja Você não pode Estar no meio de pecadores Aquele teu amigo É um pecador Você sabe que ele é um cristão Então não vai ligar com ele Então você vai falar Que não É verdade Para não ouvir Mas é que essa é uma visão Bem equivocada Vamos supor que Jesus Nos colocou no mundo Realmente essa é a realidade Nós estamos aqui neste mundo E nos colocou para que? Para influenciar Para sermos só e luz É impossível você cozinhar Uma comida E colocar só fora da panela Não faz sentido E agora Como é que a gente Poderia influenciar Aquelas pessoas Que estão necessitando de Jesus Se nós somos O templo do Espírito O Espírito Santo Nós somos o vaso Que carrega a presença de Deus Como é que vamos Vamos ver O agir de Deus Na vida daqueles que não lhe conhecem Se nós Que somos o vaso Não queremos nos relacionar Vamos nos aproximar com ele Então é só nós Nos aproximarmos Daqueles que ainda não têm Cristo Jesus Para mostrar a luz Que nós somos O sal Que nós somos Em vez de ficarmos nós Deleu É simples Analisa a palavra A frase cristão Imitadores de Cristo O que Cristo fez Isso é importante A palavra cristão Imitadores de Cristo Se nós formos a estudar E a meditar Na vida de Jesus Na forma como Jesus Agiu Vamos dar conta Que nós não somos cristãos Ou muitos vão dar conta Que nós somos cristãos Porque nós vivemos totalmente diferente Vivemos totalmente diferente Daquilo que Jesus ensinou Daquilo que Jesus viveu Jesus foi chamado Os publicanos Não Os fariseus diziam Ele senta com os pecadores Come com os pecadores Entra na casa de pecadores Cada publicano Entra na casa de pecadores E eles achavam isso Algo errado Nosso tempo também achamos isso errado Exato E ele é uma das coisas Jesus quando foi chamado de pecador Não mudou a sua posição Mas o que é que nós fazemos? Mesmo tendo infelizmente Muito pensamento Muita experiência com Deus Acabamos fazendo Que dando ouvido Aquele que disseram Que epa Não posso Tão que me separar Nós entendemos até que Se não andarmos Quando estamos a ser santo Na verdade Nós nunca seremos mais santos Do que Jesus Mas Jesus foi tão santo Que conseguiu Estar com o pecador Sem o pecado de consumir E essa é a santidade Que Deus requer de nós Como dizem Santidade significa Separado por algum propósito E nós fomos separados Por algum propósito Para a glória e a glória de Deus Mas isso não quer dizer Que nós devemos nos isolar Das pessoas Que vivem nesse mundo Porque se nós nos isolarmos Como a Aristide até disse Se nós nos isolarmos Não terá como nós sermos sal Para o alimento que está ali Não seremos luz Para as coisas que estão ali Nós seremos luz No meio de luzes Na nossa igreja No nosso centro Entre nós Somos entre santos Somos luz E não estamos a iluminar Onde está escuro Então ele sabe que alguém vai lá Ilumine Ele sabe que alguém vai lá E põe a gosto Naquela comida Que está sem sabor E essa missão é nossa De cristãs Então Compreendo uma coisa Irmão Você que é diferente Você que sabe Que na hora Graças a Deus Tenham sido luz Onde a escuridão Graças a Deus Tenham sido sal Para aquele alimento Que está sem sabor Continue a ser assim Continue lá A evangelizar A falar A mostrar A testemunho Seu exemplo de vida Seu caráter Diante dele E se um de nós Os ditos santos E falar Não, fulano Você tem que parar De começar a andar com fulano Não aceita Não busca ser igual a nós Seja como Jesus foi É isso que nós devemos ser Como é que Jesus foi? Medita você Mas Jesus andou Sentou onde tinha pecadores Então tem você Sentou onde tinha pecadores Não, mas nós como teus irmãos Vamos te falar Mas, epá Vocês não são A minha Seja como tésse What? Isso aí Seja como pedro Importa obedecer A Deus E não os homens Isso aí Então não sinta a inveja De alguém Ou não permita Que a inveja Que os outros Têm de ti Mude A tua forma de ser A tua forma de fazer É claro Você pode Por causa da inveja Podemos mudar Porque Quem está falando mal De ti Está falando mal Não porque você Fez algo de errado Mas você está fazendo Algo tão bom As pessoas estão a gostar E ele está sentindo mal Pelo menos tinha que estar comigo Nós dois iremos aparecer Ou pelo menos tinha que ser eu A fazer isso E senão ele E aí começa a buscar Formas de ver falhas Então não se preocupa Porque até psicologicamente Isso é provável A psicologia já provou Que alguém quando te critica demais É porque tem Dois possíveis Sentimentos Ou Quer ser como você E não consegue Ou Eu esqueci outra É isso aí Normalmente é porque Ou quer ser como você E não consegue Ou quer ter o que você Tem E não consegue Então continua a ser O que tu és Em nome de Jesus Mais o que? Mais o que? E que acima de tudo Toda honra E toda glória Para Deus Para Deus Ok Até mais Tchau